Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Record. Sai o quinto lote de restituição do imposto de renda em Hong Kong, manifestantes contrariam a ordem do governo e são presos por usar máscara em protestos. E dois golfinhos abandonados no hotel que faliu são resgatados em Bali, na Indonésia. Agora, do Jornal da Record. Mais de 70 manifestantes foram presos em Hong Kong por desrespeitar a lei que proíbe o uso de máscaras em protestos. A medida foi determinada pela líder do governo, Carrie Lam, para tentar reprimir os protestos. Os manifestantes têm usado máscaras para proteger o rosto do gás lacrimogênio. Carrie Lam quer a ajuda da China para resolver a crise política. Dois golfinhos foram resgatados de um hotel abandonado em Bali, na Indonésia. Os golfinhos faziam parte das atrações do hotel que faliu. Os animais foram abandonados na piscina e hoje foram transferidos para um centro de conservação. Lá serão reabilitados, então devolvidos à natureza. Três em cada dez brasileiros usaram o nome de terceiros para fazer compras no último ano. Segundo o SPC Brasil, a prática é usada principalmente por pessoas de baixa renda e jovens que estão com dificuldades em conseguir crédito ou enfrentam imprevistos e não têm reserva para emergências. São os pais que mais emprestam o nome. E uma curiosidade, quase metade das pessoas que pediram o nome emprestado não emprestariam o nome para ninguém. O MEC vai oferecer mais de um milhão e meio de vagas em educação profissional e tecnológica até 2023. O programa Novos Caminhos, lançado hoje pelo governo federal, prevê a ampliação da oferta de cursos técnicos. A meta, além da abertura de vagas para estudantes, é preparar 40 mil professores da rede pública até 2022 para o ensino profissionalizante. O MEC também anunciou a criação de cinco polos voltados para o empreendedorismo. Começa hoje a consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado no dia 15. R$ 3,5 bilhões serão pagos a cerca de R$ 2,7 milhões. 200 mil contribuintes. No R7.com você tem mais informações sobre esse assunto. Uma empresa de medicamentos é investigada por fraudar licitações da Prefeitura de Cabedelo, na Paraíba. O ex-deputado federal André Amaral Filho e o pai André Amaral são suspeitos de fraudes e desvio de dinheiro público destinado à compra de remédios. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. A Universidade Americana de Yale, uma das mais conceituadas do mundo, fechou uma parceria com a CAPES e o MEC e está oferecendo dez bolsas de estudo em ciências biomédicas para brasileiros. A inscrição pode ser feita pelo site caps.gov.br até o dia 1º de novembro. Três pesquisadores levaram o Prêmio Nobel de Física. O prêmio de mais de R$ 3 milhões será dividido entre um canadense e dois suíços. Entender melhor a evolução do universo rendeu ao canadense o Nobel de Física. Os outros dois ganhadores descobriram em 1995 a existência de um exoplaneta, um planeta que orbita uma outra estrela sem ser o Sol. Desde então, 4 mil exoplanetas já foram descobertos. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Mais informações na R7.com e nas redes sociais do Jornal da Record. Música